Socorristas do CIAT, médicos do SAMU, o médico do SAMU e policiais militares estiveram no Jardim Paris, na zona norte da cidade, para atender a um cidadão de 28 anos de idade que teria sido baleado na cabeça, na cabeça, acharam até que o cidadão estava morto, não, quando chegaram lá ele estava com vida, por isso o socorro imediato foi dado a ele. O detalhe, quando os socorristas chegaram, encontraram o cidadão não caído, mas sim sentado na calçada em frente à casa. Dois indivíduos teriam passado por lá e teriam efetuado os disparos de arma de fogo e na sequência vazaram a pé. A polícia militar foi para o local, fez vários patrulhamentos ali para tentar achar os autores do crime. Socorristas do CIAT, o médico do SAMU e policiais militares até o Jardim Paris, na rua Alcides Alvim Resente, onde um homem de 28 anos, o Ronaldo, Patrício Chaves, foi baleado na cabeça. Segundo informações, ele estava sentado na calçada em frente a uma casa, quando dois homens passaram e dispararam contra ele e em seguida saíram correndo a pé. Policiais militares no local colhendo informações para tentar localizar os autores do crime. O CIAT e o médico do SAMU, Sargento Silveira, têm os detalhes. No local, com a avaliação nossa, a gente identificou apenas um que foi na região da face e apenas essa perfuração. Apesar da região ser um local vital, aparentemente não pegou nada, nenhum vaso de grosso calibre, nem alguma outra órgão, alguma coisa que pudesse agravar ali no momento. Tanto é que ele foi transportado para o HU o tempo todo consciente. Ver com exames aonde que atingiu, como que está isso daí, para poder fazer um melhor tratamento. Ele estava consciente, mas ele não expressava totalmente o nome e essas coisas. Então, ele não estava falando. Então, alguma coisa assim, tipo, às vezes a idade, o nome, ele respondia apenas, mas não sabia falar quem foi ou como foi. Não precisou ser entubado, né? O médico apenas fez um acesso, deu o medicamento para dor e transportou ao hospital. Policiais militares no Jardim Paris, na rua Alcides Alvim Resende. Um homem de 28 anos, o Ronaldo Patrício Chaves, baleado em face. O que a polícia levantou lá, Carolina? Por volta das 20h30, mais ou menos, nós fomos acionados para atender uma situação de disparo de arma de fogo. Fomos até o local, não souberam precisar ali, muitas características do autor do fato, mas que seria um homem, trajando ali uma jaqueta, teria chegado até onde estava esse rapaz e efetuado cerca de seis disparos de arma de fogo, vindo um desses disparos atingi-lo na região da face. Estava consciente, orientado, chegou a comentar alguma coisa lá, a motivação ou não, Carolina? Inicialmente, devido ali ao ferimento, ele foi feito acionamento do CIAT e do SAMU para os atendimentos médicos, mas na sequência, né, ele prestará os devidos esclarecimentos para tentar localizar o autor dessa tentativa de homicídio. Informação que ele não tem passagens pela polícia. Sim, não é conhecido no meio policial por prática de delito nenhum. A polícia agora trabalha então com alguma informação anônima, né, câmera de segurança para tentar identificar, né, Carolina? Sim, nós contamos com o apoio da população ali, dos vizinhos, se alguém viu esse indivíduo com alguma característica a mais, né, que possa ajudar a polícia civil a elucidar esse caso, né, descobrir o motivo dessa tentativa para que não obtenha êxito, né, que faça sua denúncia via 190 ou via 181. Detalhe que foram para matar, né, foram pelo menos aí seis disparos. Sim, pela quantidade de disparos e região do corpo ali onde foi atingido, né, poderia ser fatal.